Olha onde a gente tá. A gente veio aqui de novo pra comprovar se menor de idade entra. Vamos ver. Já estamos dentro e olha quem tá aqui dentro. Fala oi, Cauã. Ué, tem que tirar assim, ó. Thiago. Oi. E aí? Beleza? Estamos aqui e entraram. Vamos ver se se comportam no show, né? Vai dar bastante risada? Gente. Ah, é, ó. A criança só pode usar isso daqui, ó. E pra que é que usa isso? Pra saber que é criança. Pra saber que é criança, né? Senão vai que confundem você com um adulto e te serve bebida alcoólica. Não pode, né? É, ó. Agora são seis horas. Vamos se divertir? Sim. Vai, tchau. Tchau. Já chegou a comida. As crianças já estão se deliciando. Não é azedo. Não é azedo, é apimentado. Obrigada. Cauã tá bebendo um coquetel, né, Cauã? É. Você imagina do que que é esse coquetel? Tem morango. Tem morango, tem mais coisa. Eu já senti o que que é. Não sei. Não? É meio... Ah, parece um sorvete. Parece, né? Mas não tem sorvete. É meio que um sorvete que tem em casa, sabe? Derretido. Tem um sorvete. Aquele do branco lá que eu gosto. E o aniversariante já tá aproveitando com, né, coquetel com o alvo. E o coquetel com o alvo. E o coquetel com o alvo. E o coquetel com o alvo.